Ontem, quando a gente esteve lá, a gente observou que foi totalmente maquiado numa situação, fizeram um escritório e tal, essa coisa toda. E assim, a conclusão que eu chego é que eu não vou entrar nesse médico. Quem quiser responder com a empresa, que responda. Entendeu? Eu não vou entrar nesse médico. Eu tenho três ou quatro questões que eu vou entrar, eu vou entrar com o documento e vou entrar fora. Entendeu? E os caras não vão ter como me divertir. Então, o que é que a gente observou? Os caras pintaram lá, fizeram uma série de questões, não. O escritório, aquela coisa toda era tanto material. O menor, o menor, o menor. O menor é que dá as pintas, é o menor. Bom, aí é com eles. Aí é com eles. Vai entrar aí. Aí é com eles. E o que é que a gente tem? Lá durante a entrevista, lá durante a visita, eu questionei uma série de coisas aí. E vocês observarem. Perguntei o porquê da série, sei lá. Ele me respondeu cinco vezes, a mesma pergunta que eu falei, de cinco formas diferentes. Então, colocar a resposta de cinco formas, já está vindo para falar na verdade. Falou que na realidade, e o secretário foi muito feliz quando disse, né? E justamente a lei de desviço, a lei 133 do ISS, né? Que o ISS é cobrado no local da prestação de serviço. Então, para essa questão não importa onde é a saúde da empresa, da instituição e da atividade. Então, é uma série de coisas que eu disse que não falou a verdade. Aí a questão da CPI. A CPI é preciso que um variador, alguém, apresente um requerimento, se o apresentar por um texto dos variadores. No caso, se eu sou o Fernando, a gente submeta a plenária. A plenária se importa, se não importa. Então, como a gente tem com o Didion Mestre, a preferência do requerimento. Se o apresentar por um texto dos variadores, aí já é direto o requerimento pela mesa diretora. Não, Júnior, é um variador que é subscrito por três. Subscrito, não é isso? Subscrito por um texto. Não é que o bom é que é? Por um texto. Porque o movimento é claro. Por um texto. Inclusive, a gente está tendo... Onde ele é a bateria, né? Onde ele é o exagerador. O exagerador. E aí... Mas eles têm número. Não sei se é da bancada ou o que não faça, que eu acho que eles vão pedir hoje. Fernando Aracão deve fazer o discurso nessa linha. E assim, eu acho que a gente, dependendo de ter preferência, eu acho que a gente deve votar esse requerimento para se votar do outro. E esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente deve votar contra. E acho que vocês já perceberam que Ernesto já viste por um antifrejeito. Nessa empresa vem com alguém muito impoente, ele quer se solicitar no Santa Cruz e tal. Não se surpreenda. Não se surpreenda de ser tocado no antifrejeito. E a gente não vai ter que dar explicação, né? Vai ter que dar explicação se é verdade, se é mentira. Mas não se surpreenda, não se eles disseram. Se eles disseram, não sei até que conta a ligação de ouro e tal. Então, essa é desse lado. Nação que eles vão fazer esse laço. E aí vai ser a versão de ouro. Eu estou dizendo isso porque pode acontecer. Pelo que eles vêm dizendo aí. Porque só um cego é que não percebe. Que é voltado. E essa é a questão política que eles querem. Talvez ele não tem a comércio, mas com o de ouro. Como o Ernesto quer ser candidato, então é a versão de ouro. E aí nesse ponto, se de repente... A gente vem até a noite, logicamente, se eu quiser lugar que eu vim, eu não sei se eles vão afirmar alguma coisa ou não. É o que aparenta. E aí se for afirmada alguma coisa e tal. Eu, sinceramente, não vou focar no assunto. Não vou focar no assunto. Até porque a gente vai por etapa. Vamos investigar. Vamos investigar. E que outra, né? Olha, que outra, minha. Que outra. Veja só. Veja só. Veja só. A prova do ônus é de quem a fita. Eu não posso dizer que Jéssica é o quê? É uma máquina? É uma máquina sem ter a prova que Jéssica é a mãe. Toda a gente não se amarela. Se eu fiz a atuação, eu tenho que ter a prova. Eu não sei se vocês lembram, mas só para tipo de esclarecimento também. Porque é bom quanto mais informação a gente tiver, melhor. Durante a sequência, a gente fez uma série de ouvidas. E teve uma ouvidas que foi um funcionário de Zé Lias. Marcelo, ela me possui um dia, sabe? E eu quero ter a ele. Você trabalha com o quê? Logicamente, você já sabe editar que eu estou aqui. Eu gosto de convestivas. Você tem alguma relação com Zé Lias? Tem. Zé Lias, eu tenho um Zé Lias que trabalha para mim. A empresa é o nome de Marcelo. E a empresa é o nome de Marcelo. Está entendendo? Então, assim, eu estou dizendo que essa questão dos dons, que tem procuração, que tem a... Eu estou fazendo atendimento de informação. Então, tem essa questão também. E a linha dos canceladinhos vai ser essa. Por último, a questão das obras de Júlio de Sorteio. Eu acho que ele tem participado do sorteio. Oi? Aí é uma maldade, mas tudo é fácil. Porque ele não vai ser um culinete exato. É um culinete exato. Não tem esse culinete. E aqui a gente está falando e está tratando aqui a questão de confiança. Está tratando aqui a questão de confiança, olhando nos olhos de caramba vocês. Cadê Ronaldo? Olhando nos olhos dele também. Está tratando a questão do confiança. Eu acho que quem participa do sorteio, eu acho que quem tiver um jeitinho e tal, tal, porque de repente os caras não percebem. Está lá a bolinha de internet, tá? E você pega na secretaria o saco e balança o saco com a bolinha na mão. Quando puxar, já vem ela, sabe? Eu estou dizendo aqui, Eu estou dizendo aqui, Eu estou dizendo aqui, Utilizar a malandragem nessa hora. Sabe? Eu estou dizendo aqui, Utilizar a malandragem nessa hora. Agora... Eu estou dizendo aqui, Eu estou dizendo aqui, Olha o saco, Sai da secretaria. Vamos lá. Aí eu soube, Aí eu soube. Pronto. É pouco, É pouco. Vamos lá, A gente tem que jogar na malandragem, Esses caras são fritos, Caras são fortes. Bom, Esse jogo, a partir de agora, começa a ser um jogo pesado. Um jogo muito pesado. Vamos dizer, Agora é na velha, é na velha, agora é na velha, não tem esse negócio de ajeitar não, e aí, e aí, e aí, eu quero acordar um pouco, logicamente dentro dos dias, dentro dos dias, mas provoca, provoca, pode provocar, com toda força, não der a paz, provoca, 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 com toda força, não der a paz, provoca, então, o que eu quero, o que eu quero, é fazer o mesmo, a tarmita, para nós, e aí, ele vai peter algo, ele vai dizer coisa, que coisa, eu vou cortar o microfone, vou dizer que isso ia acontecer novamente, que ele para o não, e aí, ele vai direcionar algum variador, e a paz sempre ficou a partir do momento que eles quisessem se é alguma coisa pode pedir questão de ordem ou de discurso, logicamente presidente, questão de ordem eu me senti ofendido com a palavra do consultor do vereador Carlinhos e queria saber do senhor se a gente pode entrar com a representação no conselho de ética e de pronto, faça a representação inclusive amanhã a gente vai baixar uma portaria montando o conselho de ética e prepara a representação que aí vai ser questão de curto parlamentar esse negócio é de patrões de cubra o bolo agora tem esse ou não eles passam a ter dica sem ter ninguém nem colocar aquele negócio aqui pra viar na esquerda tá entendendo? vamos lá, vamos lá, vamos lá a gente segura o cabrinho bom pessoal, olha só a gente tá num barco só ou pra chorar ou pra brigar agora essa empresa é indefensável não defenda essa empresa porque quando a gente investigava as coisas a gente via que era justamente lá num só que a gente ia mesmo comer soro e era lá no subúrbio do subúrbio nas brenhas nas brenhas umas coisas todas então aí já começa a errar certo? a gente tá aqui fruto de que? do oito dos outros que a gente não foi nem comunicado e até pra defender ainda a gente tá tendo dificuldade de acesso às informações até pra defender tá entendendo? porque a gente quando chegou na secretaria ele disse prepara o ofício algumas coisas mesmo eu fui antes pedi informação lá aqui vou externar mais uma vez a carninha com relação a folha aí disse assim isso é só se pedir a eles fui lá na tesouraria falar com o Roberto que não tava falei com o Carlos amanhã boa tarde eu venho pegar ou amanhã pega aí disseram assim tem que falar com eles certo? então assim a gente eu venho insistindo desde os primeiros dias a necessidade pra gente defender o governo tem informação foi terminada a gente defende até aqui tem informação pra defender o governo então a gente vem insistindo nisso até firmei ainda segunda-feira que Priscila chegou com o interloc passou pra Luciano e Luciano não só se avisou as informações tá certo? então tem algumas coisas que não dá pra gente ver então primeiro aspecto é esse ou seja a gente vai defender vai agora eu vou empresa não defendo em nenhum momento eu vou defender essa empresa porque foi maquiado pintou-se pintou-se em placa essas coisas certo não o processo formal é como em todo o processo que a gente o processo estava formal tá entendendo? ou seja se a gente foi o que foi só que como os unidos eles